O Vila Nova busca, neste domingo, vencer o Brusque pela primeira vez na história do confronto. De acordo com o site Futebol de Goiás, as equipes se enfrentaram três vezes. No primeiro encontro entre as equipes em Santa Catarina, Brusque e Vila Nova ficaram no 0x0, pela Série C do ano passado. No retorno, os catarinenses venceram o Tigrão por 3x0, no Onésio Brasileiro Alvarenga. De novo em Goiânia, mas agora pela Série B deste ano, o Brusque ganhou, por 1x0, o último jogo entre os times. Dessa forma, nesses três jogos, o Brusque venceu duas partidas e marcou quatro gols. Já o Vila não ganhou nenhuma e também não balançou as redes. A partida deste domingo terá cobertura do sistema Sagres de comunicação.